Direto do Plenário está de volta, segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta esta sessão e agora pregou para julgamento da relatoria do ministro Liz Edson Joaquim, o recurso extraordinário 597.124 procedentes do Paraná, sendo recorrente órgão de gestão de mão de obra de serviço portuário em avulso do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, recorrido Cláudio Gonçalves e outros interessados, Rodrimar, há uma série de amigos Cury, inúmeros amigos Cury, há advogados inscritos pela recorrente o doutor Luiz Felipe Boulos, pelos recorridos doutora Bernadette Maria de Carvalho Leandro e por amigos Cury, doutor Elias Amaral, doutor Adovaldo Dias de Medeiros Filho, doutor Johanatas Santiago, doutor Everton Azevedo Mineiro, doutor Mário Teixeira, doutor José Torres das Neves. Nós procederemos da seguinte forma, nós faremos o relatório e ouviremos os senhores advogados e depois suspenderemos para continuidade de julgamento na próxima semana. Então, passa a palavra ao eminente relator, ministro Liz Edson Joaquim, para o seu relatório. Pois não, senhor presidente, com vossa excelência venda pregoar, é o recurso extraordinário 597.124. E como teremos inúmeras sustentações orais para que possamos, inclusive, aurir todos os argumentos que serão expendidos da tribuna, farei uma síntese reportando-me ao recurso extraordinário que foi interposto por órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário Avulso, do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, em face de acordo do Tribunal Superior do Trabalho, que em sede de embargos, condenou hora recorrente ao pagamento adicional de riscos previsto na Lei nº 4.860, de 1965, em substituição adicional de insalubridade anteriormente deferido. E o acórdão mencionado eu reproduzo neste relatório, mas em sumo que se decidiu, e esta é a essência da decisão recorrida, é o deferimento do adicional de risco portuário ao trabalhador avulso. Neste relato, eu resumo os argumentos por parte do recorrente, sustenta-se violação expressa e literal a diversos incisos do artigo 7º da Constituição Federal, e em sumo que este argumento é que não se pode estender direitos previstos em lei especial destinada aos trabalhadores portuários com um vínculo permanente, portanto, destinatário, segundo-se argumento da Lei nº 4.860, para os trabalhadores avulsos à luz da Lei nº 8.630, de 1993. Argumentos que são categorias de trabalhadores distintas, que a decisão recorrida, portanto, é inconstitucional, por afrontar os dispositivos constitucionais que a Lei menciona, e sustenta-se ainda a ausência de previsão legal do direito ex-adicional aos trabalhadores avulsos e, tão somente, aos portuários. O que se diz no recurso? Que, ao estender os avulsos, o adicional de risco, benefício a esse disciplinado em lei especial à categoria diversa dos avulsos, seria acarretar aos operadores portuários de todos os portos, ônus difícil de ser suportado, bem como propiciar uma flagrante desigualdade real entre avulsos e demais trabalhadores. Faço referência a recursos extraordinários interpostos com o mesmo fundamento, mas, a rigor, determinou-se a subida desse extraordinário que estamos a apreciar, 597124, prejudicado um dos dois outros interpostos, por rodrimar agente e comissária, e negou o segmento ao extraordinário interposto por Cláudio Gonçalves e outros. Aqui era a relatora, o iminente ministro Ricardo Lewandowski, a quem sucedi. Vossa Excelência indicou a questão como de repercussão social, jurídica e também econômica, foi reconhecida a repercussão. Eu sucedi o iminente ministro na relatoria. A sua Excelência também deferiu o ingresso de Amite Curi no feito, também da minha parte deferiu oportunamente, à Procuradoria-Geral da República do Pinó, pelo conhecimento e provimento do recurso. E este é o relatório, senhor presidente. Agradeço o ministro relator. Passo a palavra pelo recorrente ao doutor Luiz Felipe Boulos. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssima senhora procuradora-geral da República. Inicialmente, gostaria de colocar bem a repercussão geral que será, o tema submetido à repercussão geral que será abordado por vossas excelências, diz respeito a uma lei da década de 60, a Lei 4.860, de 65, que em seu artigo 14 previa adicional de riscos, e aí assim chamava, e esses riscos ela apontava como riscos de insalubridade, periculosidade e outros riscos inerentes à atividade portuária. E essa lei tinha como destinatário o servidor público, o empregado da administração dos portos. Muito bem. O que pleiteiam os trabalhadores avulsos, portanto, isso é bastante claro com todo respeito, ministro relator, me parece que precisava esclarecer um ponto do relatório apenas, que o que pretendem os trabalhadores avulsos não é a isonomia com o trabalhador permanente que exerce praticamente as mesmas funções que eles e trabalha ao seu lado, mas sim a isonomia com o empregado ou servidor público vinculado à, hoje chamada, autoridade portuária. Esse é o tema da repercussão geral. Portanto, a aplicação do artigo 14 para estender ao trabalhador avulso uma isonomia, não do trabalhador permanente, mas do servidor público. Excelências, eu falo pelo OGMO, órgão de gestão de mão de obra do Porto de Paranaguá, mas esse tema, ele diz respeito a todo o setor portuário e até a diversos outros setores. São muitos amigos por inscritos e poderiam ser muito mais se talvez tivessem tido ciência algumas associações e entidades nacionais de importadores, exportadores, até mesmo indiretamente indústria e até consumidores, porque falamos de risco Brasil, de custo Brasil. Esse eventual reconhecimento da isonomia a todos os trabalhadores avulsos, hoje os trabalhadores avulsos são a maioria nos portos, são em maior número do que os trabalhadores com vínculo permanente com o operador portuário privado. Portanto, isso tem o condão de trazer um aumento nas já conhecidas tarifas, que são as maiores, uma das maiores do mundo, que são as nossas tarifas portuárias, o nosso custo portuário, e isso tem o condão de aumentar sobremaneira esse custo e, consequentemente, ter repercussões em todas as esferas econômicas. Certamente será abordado aqui da tribuna pelos Amiscuri. Excelências. Essa questão foi reconhecida em 2009, a repercussão geral, quando o TST oscilava em sua jurisprudência. Há alguns acordos a favor da isonomia, como o ora combatido, mas desde 2010 que o TST fixou o posicionamento, jurisprudência pacífica, inclusive com alguns precedentes da mesma relatora, que foi relatora deste acordo recorrido, passou a votar de forma diferente e todo o tribunal de forma unânime, contra essa isonomia. Não poderia ser diferente, Excelências. Por que o tribunal passou a votar desde 2010 contra essa isonomia? Por uma questão muito simples. A Lei de 1965, ela vigia numa época em que, Vossas Excelências bem sabem, é só para o efeito esclarecimento, em que o poder público exercia as funções de autoridade portuária, de administração portuária e também praticava as atividades portuárias típicas. Entretanto, com a Lei de Modernização dos Portos de 1993, como Vossas Excelências também sabem, veio a figura do operador portuário privado, que, por meio de licitação, passou a exercer as atividades portuárias fim. Portanto, a administração dos portos, chamadas de companhias DOCAS, atualmente pela legislação chamada de autoridade portuária, ela apenas exerce, desde 1993, funções de gerência e fiscalização. Muito bem, portanto, seus servidores são fiscais e gerentes, eles não são estivadores, não atuam em capatazia, estiva, conserto de cargas, vigilância de embarcações e aquelas seis atividades previstas na legislação como atividades fim. Se eles tivessem direito, e será abordado adiante, que eles também não têm direito mais a esse adicional de risco, mas se eles tivessem esse direito, certamente não poderia ser invocada isonomia entre os fiscais e os trabalhadores avulsos vinculados ao operador portuário privado. Portanto, Excelência, a questão jurídica, embora a questão econômica, como eu disse, seja bastante relevante, a questão jurídica não traz sofisticação alguma. De outro lado, o que temos são os trabalhadores avulsos, os trabalhadores cujos direitos têm que sempre ser respeitados, homenageados e serão certamente aguerridamente combatidos e defendidos dessa tribuna, tendo em vista que dos seis, a Mitipuni, me parece que cinco inscritos para a tentação são das entidades sindicais, então certamente farão bom uso dessa tribuna para defender os direitos dos trabalhadores, mas com as mais respeitosas vênias aos meus colegas, o direito dos trabalhadores, nesse caso, é bastante frágil, bastante frágil. Por que é frágil, Excelências? Em primeiro lugar, que não existe mais no ordenamento jurídico a figura desse adicional de riscos. E por que não existe mais? Uma primeira tese é de que, com a Constituição de 88, que prevê no seu artigo 7º, inciso 23, adicionais de penosidade, periculosidade ou insalubridade, ela não contemplou o adicional de risco. Portanto, não há falar na recepção de uma legislação que em um dispositivo trazia a figura de adicional de riscos. É tão absurdo, Excelência, defender a existência, diante da Constituição de 88, desse adicional de risco previsto numa legislação de 65, quanto seria absurdo defender aqui que, na mesma legislação, no artigo 7º, parágrafo 5º, traz uma previsão de hora extra de 25%. É tão absurdo quanto esse adicional de 25%, que certamente não foi recepcionado pela Constituição, é tão absurdo quanto defender a existência do adicional de risco. Mas, ainda que possamos ultrapassar essa recepção, Excelência, é fato que, como eu disse, já reconhecido pelo TST, desde 1993, que foi extinto, teria sido, se foi recepcionado, teria sido extinto em 1993 com a Lei de Modernização dos Portos. Teria sido extinto porque a Lei de Modernização dos Portos, conforme também dito, dividiu e deixou para o poder público a função de autoridade portuária e, para os operadores privados, mediante licitação, a função de atividade portuária típica, capatazia e estiva, conferência de carga, conserto de carga, movimentação de bloco e vigilância de embarcações. Portanto, se no artigo 19 dessa Lei de 1965 está registrado claramente que as disposições desta lei são aplicáveis a todos os servidores ou empregados pertencentes à administração dos portos organizados, sujeitos a qualquer regime de exploração, se essa lei tem como destinatário, por disposição expressa de lei, esses servidores públicos, é evidente que, desde 1993, como esses servidores não fazem mais atividade de fim, eles próprios não teriam direito, seria sido extinto esse adicional de risco. Eventualmente, eu tenho certeza que isso será abordado na tribuna, pode-se dizer que, em determinada localidade, determinada administração do porto, continua pagando uma rubrica, uma verba sob a rubrica de adicional de risco. aos seus servidores públicos, registre-se. Mas, mesmo assim, Excelência, se a administração está equivocada, se paga por liberalidade, por uma má interpretação, isso não pode ser estendido em repercussão geral, em todos os casos, mormente para uma categoria que nada tem a ver com a função exercida pelos servidores públicos. Excelências, é importante, a título de penas de esclarecimento, V. Exª bem sabem, mas eu peço, Vênia, para fazer uma breve consideração sobre algumas definições legais de alguns atores dessa discussão jurídica, porque me parece que, em alguns casos, houve uma certa confusão, passou-se a se chamar de trabalhador portuário permanente com vínculo, tanto aquele que é vinculado ao operador portuário privado, que é o correto de se chamar, como ao servidor ou empregado público, que, embora não haja previsão na legislação para se chamar dessa forma de trabalhador permanente com vínculo, esse servidor público, mas, por uso, ao longo do tempo, passou a se chamar também. Então, em muitos casos, eu percebi que em alguns acordos do TST, houve essa confusão de nomenclatura, que talvez tenha sido até responsável por essa jurisprudência que, no início, foi vacilante no TST, mas, como disse, já está pacificada desde 2010. Portanto, Excelência, para conceituar alguns atores, a autoridade portuária, nos termos da legislação, é a administração do porto que é exercida pelo poder público com as funções de fiscalização e gerência. Portanto, a autoridade portuária são as antigas administrações dos portos ou companhia DOCAS. Operador portuário é pessoa jurídica pré-qualificada, por meio de licitação, para executar a operação portuária típica na área do porto organizado, que tem como funções aquelas seis funções que eu descrevi, estiva, capatazia, etc. Ógmo. Ógmo é o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, que é uma entidade civil constituída em cada porto organizado pelos operadores portuários privados e tem como sua principal função fornecer a mão de obra do trabalhador portuário avulso e também tem um cadastro do trabalhador portuário permanente, que vai se vincular ao operador portuário privado. O trabalhador portuário permanente que vai se vincular ao operador portuário privado. Temos o trabalhador portuário permanente, que é o empregado do operador portuário privado, empregado das empresas que atuam no porto, na atividade fim. Temos o trabalhador portuário avulso, que presta serviço ao operador portuário. Temos o empregado ou servidor público da autoridade portuária, da administração dos portos, que é o destinatário da Lei nº 4.860, de 1965. Muito bem, Excelências. Então, em resumo, Excelências, temos a não recepção desse adicional de risco pela Constituição de 1988, lembrando que o que se discute aqui é o adicional de risco previsto no artigo 14, segundo o tema da repercussão geral. Portanto, não estamos falando de qualquer adicional de risco. Por que eu digo isso, Excelência? Porque, em algumas manifestações dos Amit Cury, trouxeram muitos dados fáticos, interessantes, nesse porto aqui, a risco, a perigo, a periculosidade, portanto, tem direito adicional. Veja que as situações fáticas não podem ser analisadas por esta Corte e também nós não estamos aqui dizendo que elas não podem ocorrer, desde que comprovado com a perícia adequada ou até com uma convenção coletiva ou acordo coletivo, é totalmente possível que se reconheça determinado adicional, mas não de forma abstrata. Então, temos essa não recepção pela Constituição, ultrapassada esse óbvio da não recepção, temos a extinção desse adicional de risco, exatamente em razão dessa mudança no sistema portuário, a partir de 1993, com a Lei de Modernização dos Portos, e ratificada pela Lei nº 12.815, de 2013, portanto, não há mais falar nessa percepção desse adicional, até mesmo para os servidores públicos, apontados como paradigma. Ultrapassado também esse óbvio, caso se entenda que foi recepcionado e que não está extinto, aí esbarraríamos numa questão meritória, Excelências, que, com as mais respeitosas vênias, fica difícil até de evoluirmos num entendimento jurídico que possa levar à conclusão de que o paradigma, portanto, o servidor público, pode ser utilizado para que o avulso tenha os seus direitos por princípio da isonomia. E, nesse ponto, Excelências, o parecer de 2009, do então subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, entendeu pelo provimento do RE, deixando claro que ele entendeu que se aplicaria a súmula 339 do Supremo, a atual súmula 37, súmula vinculante 37, e também entendeu que o artigo 34, o inciso 34 do artigo 7º da Constituição, que prevê a isonomia em trabalhadores avulsos e permanentes, com vínculo e avulsos, esse inciso, ele não, por si só, ele não justificaria a extensão de direitos específicos previstos em lei especial a determinada categoria de trabalhadores, que são os servidores públicos. Com essas considerações, Silêncio, pede-se o provimento do RE, conhecimento da não isonomia. Agradeço ao doutor Elisa Amaral. Senhor presidente, desculpe, ao doutor Luiz Felipe Boulos. Pois não. Se vossa excelência permite, eu gostaria, em condição do relator, cumprimentar o luxo advogado, e, evidentemente, não cometeria a deselegância se fazer qualquer correção na sustentação oral de sua excelência. E apenas dizer que o relatório foi extraído do recurso ordinário, que é de 2008. Creio que não foi subscrito pelo ilustre Clauside, que está na tribuna, mas o relatório é feito à luz do recurso ordinário e não mais cumprimentar o ilustre advogado pela sustentação que fez. Obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Luiz Felipe. E agora chamo pelos recorridos a doutora Bernadette Maria de Carvalho Leandro. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima procuradora-geral, senhor relator, ministro Fachin, da minha terra, do Paraná. Do qual eu sou bagrinho, bagrinha, com muito orgulho, eu sou de Paranaguá, assim são chamados advogados lá, magrinhos. E os demais membros desta corte. Queria também saudar todos os advogados presentes, na pessoa da doutora Sandra Aparecida Lozes Toros, que está aqui na sessão, que é a subscritora do recurso extraordinário. Também os acadêmicos, procuradores e todos os presentes. Bom, é dizer que a nossa missão aqui é árdua, difícil. Hoje eu tive a oportunidade de estar o dia inteiro assistindo sustentações orais e ouvi algumas expressões como mudar entendimento, defender o indefensável, sob algumas óticas. E realmente essa é a função do advogado. Muitas vezes, vendo que tem toda uma jurisprudência ou que tem todo um entendimento firmado em sentido contrário, ainda assim, o advogado se esmerar e fazer o seu papel, que é defender a sua tese. A nossa tese surge lá em meados de 2000, 99, 2000, onde um grupo de trabalhadores intentou reclamar o adicional de risco por entender que, estando trabalhando no mesmo local de trabalho que os demais portuários, eles tinham o mesmo direito desse adicional. Então, nós começamos esse trabalho nesses idos e realmente o tema foi progredindo, algumas vezes com sucesso em primeira instância, outras não, até que chegou a esse recurso onde a excelentíssima ministra Maria de Assis Kalsin, nessa decisão do RDCRE, 59124, deferiu o adicional de risco aos trabalhadores portuários avulsos em equiparação em condições de igualdade aos trabalhadores portuários natos, porque a gente tem que entender o seguinte, é todo mundo trabalhador portuário. Quando você coloca a palavra avulso, dá a impressão que é uma subcategoria, mas é importante ressaltar que são todos trabalhadores portuários, e isso desde a primeira lei, a Lei 4.860, que é uma lei que tratava do regime de exploração de trabalho nos portos, que depois foi alterada pela 8.630 e hoje tem uma nova lei, a Lei de Modernização, ela sempre tratou os trabalhadores assim, trabalhadores portuários, são avulsos, por quê? Porque o sistema de requisição deles era diferente, eles não eram empregados das companhias DOC, mas eles trabalhavam no mesmo lugar. Inclusive, é interessante ressaltar que nessa, na própria lei, a lei define, a lei dispõe no seu artigo 18, que as convenções, os contratos, acordos coletivos e outros atos destinados a disciplinar as condições de trabalho de remuneração e demais direitos e deveres de servidores ou empregados, inclusive daqueles sem vínculo empregatício, somente poderão ser firmados pelas administrações dos portos. Claro que hoje mudou, o advogado que me sucedeu disse sobre a criação dos ógimos, quer dizer, muita coisa mudou, realmente a lei veio para modernizar, mas o trabalho, senhores, ele continua o mesmo. Ontem, eu recebi uma notícia pelo meu celular da morte de um trabalhador num silo no porto. Quer dizer, os riscos continuam os mesmos. Eu não tenho como falar, porque o trabalhador da administração dos portos, que ele está lá no gabinete, ele está sofrendo risco diferente daquele que está lá na faixa do cais. Porque os trabalhadores dos portos, eles recebem até hoje, eu vou divergir do colega que disse que eles não recebem, porque eles ainda recebem. O ano passado saiu o edital 01 2017 para fazer um concurso público para os trabalhos técnicos, enfim, para o trabalho portuário da própria administração, em que consta lá especificamente o adicional de riscos de 40%. Então, assim, eu vou divergir em várias situações, porque eu entendo que em que pese agora exista toda essa discussão também, excelências, em relação à questão do custo Brasil, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós tínhamos, ministro Marco Aurélio, em 96, na época que o BAP, que foi o boletim de atualização portuária, foi criado no Brasil, nós tínhamos quase 80 mil, entre 60 e 80 mil trabalhadores portuários avulsos, entre registrados, cadastrados e aqueles que respondiam aleatoriamente se era permitido pelos sindicatos. Hoje, nós temos cerca de 30 mil trabalhadores e em condições muito diferentes daquela época, porque hoje os sindicatos não detêm mais essa capacidade de administrar a mão de obra. Quem administra é o próprio Ogmo. Então, eu acredito que essa situação mudou muito. Então, eu não posso impingir a esse direito dos trabalhadores que conclamam receber um adicional de riscos pela sua atividade o fato de que vai custar muito para as empresas. As empresas, com as leis que ocorreram, as duas leis de modernização, já conseguiu fazer uma grande limpa, vamos dizer assim, no trabalho portuário, porque muitas pessoas se aposentaram por não ter condições de sobreviver no porto, porque o porto ficou, além de continuar sendo um ambiente difícil para trabalhar, a remuneração caiu demais. Então, a média dos trabalhadores que antes eram considerados trabalhadores que tinham salários bons, que tinham remuneração boa, eles passaram a receber salários muito inferiores ao que eles esperavam. A ideia do adicional de risco é exatamente essa, é cobrir não só esses riscos, que eu mais uma vez vou divergir do colega que me antecedeu, de dizer que esses riscos, eles simplesmente são riscos que não foram recepcionados pelo artigo da Constituição, do artigo 7, inciso 23. Por quê? Porque eu acredito que foi sim a lei 4.860, se vossas excelências observarem, tanto na lei 8.630. Quanto na nova lei dos portos, ela não houve revogação dessa lei. Em nenhum momento, o artigo 75, se não me engano, salvo engano, 76 da outra da lei nova, da lei 12.513, salvo engano, ela não revogou em nenhum momento a 4.830, não revogou nem o artigo 12, nem o artigo 14, nem o 17, nem o 18, enfim, os colegas que estão como amigos da corte também vão declinar sobre essas questões, então, não gostaria muito de já ter esse ponto, mas esse impacto que é dito também não é real. O fato é o seguinte, o artigo 32 da lei dos portos, no capítulo 6, ela trata do trabalhador avulso, ela deixa claro que ele não é uma subcategoria, como eu disse, ele é uma categoria que é importante, na época em que os trabalhadores portuários faziam todo o serviço no porto, quando necessitava de uma demanda ocasional, suplementar, quem que ele chamava? Ele chamava os trabalhadores portuários, chamados avulsos, que hoje essa diferenciação fica mais complicada de fazer, porque eu entendo que a lei colocou todo mundo como trabalhador portuário, só que o regime de trabalho de um e de outro é diferenciado por quem administra, as companhias docas continuam só com seus trabalhadores administrativos e tal, e passou boa parte, mas eles ainda fazem operacional, excelências, aqui eu quero deixar claro aos senhores que ainda existem muitos empregados de companhias docas que operam equipamentos que trabalham assim como os avulsos, isso não se extinguiu, continua trabalhando, só que a maior parte do trabalho operacional hoje nos portos é feito pelos trabalhadores portuários avulsos. Então, essa questão assim do reconhecimento do risco, ela passa muito por essa realidade de entender que essa lei não foi revogada, que a Constituição garante essa igualdade, porque assim como diz a ministra que julgou favoravelmente esse recurso e que está agora sob análise do Supremo, eles trabalhavam no mesmo ambiente, então não é justo que eu trate pessoas que estão trabalhando no mesmo ambiente e nas mesmas condições de forma diferente. Você pega uma pessoa leiga e pergunta doutora, mas por que que o meu marido ou meu marido que trabalha como estivador ou como arrumador não ganha um adicional de 40% e o cara que trabalha lá no ar-condicionado do Porto ganha 40%? Então, realmente, eu não consigo responder a não ser explicar, olha, eu entendo que isso não é legal, que não existe um direito a contemplar essa situação, que todos deveriam ser tratados de forma igual. Então, nessa situação, também ponderar aos senhores que, como eu disse, essa questão dos recorridos, eles sentem essa pressão até hoje de serem tratados como elementos de sub, uma subclasse, de entenderem que eles teriam esse direito e eles, portanto, não recebem. Outra situação também dizer que foi feita uma tentativa, sim, houve um movimento do patronal com os empregados, eu não sei se vossas excelências puderam observar que, tanto nesse processo como em outros, mas nesse deve ter, foram juntadas petições solicitando homologação de acordo nesses processos. Então, quer dizer, houve um movimento para que se interpretasse que, de alguma forma, os trabalhadores pudessem receber o adicional em que pese não com o nome de adicional de riscos, mas com o mesmo percentual. Só que, depois, acabou sendo recebida por repercussão geral e acabou acontecendo de ser necessário o julgamento desse processo. Mas, enfim, eu gostaria de ressaltar, então, novamente, que não houve expressamente a revogação da lei 4860, barra 65. Dizer também que essas leis novas, elas não mudaram o trabalho no Porto, o trabalho continua o mesmo, os trabalhadores continuam nos mesmos locais. A única coisa que eu acredito que possa ter mudado hoje é que o Porto, ele está, vamos dizer assim, um pouco mais seguro no que diz aos equipamentos de proteção coletiva, mas nada protege um Porto de uma explosão, como já aconteceu em Paranaguá, nada pode impedir um acontecimento, uma outra fatalidade, como a quebra de um guindaste, como um atropelamento, enfim. São inúmeros os acidentes que acontecem no Porto cotidianamente, e nós temos assim a dizer que a Vossas Excelências que seria assim de grande valia a classe trabalhadora, principalmente os trabalhadores portuais avulsos, que Vossas Excelências julgassem esse recurso improvido, mantendo a decisão do TST, que em que pese, eu repito, é árdua a nossa missão aqui, uma vez que, como o colega disse, a nossa situação no TST não é lá das melhores, mas ao advogado cabe a nossa função, é essa, é vir defender, muitas vezes, o indefensável. Mas eu acredito que Vossas Excelências vão ter esse tempo disponível, porque a sessão se interrompe para que seja feita na próxima sessão o julgamento, então eu peço que a Vossa Excelência analise com bastante carinho e com esse olhar voltado realmente para o hipossuficiente, para o trabalhador. Por fim, dizer que é a primeira vez que venho fazer esse pronunciamento, pedir escusas pelo nervosismo e acho que talvez perder para um advogado de 18 anos, que eu sei que recentemente um de 18 anos fez tentação oral, mas é uma grande honra estar aqui, sabe, é uma grande honra poder ver que Vossas Excelências são pessoas assim de cultura e libadíssima, educação fantástica e que a gente fica feliz de estar aqui e sustentar perante Vossas Excelências. Muito obrigada. Agradeço, doutora Bernadette Maria de Carvalho Leandro e dizer a vocês que se ouve muito bem na tribuna, não transmitiu nenhum nervosismo. Agora falarão os advogados dos Amisicuri, são seis inscritos e se dobra o tempo e se divide, então serão cinco minutos para cada qual. inicio com o Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores de Estiva de Minérios do Estado do Pará, CTMEP, e pelo Sindicato dos Estivadores de Imbituba e Laguna de Santa Catarina. Falará o doutor Elias Amaral. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, excelentíssima senhora procuradora da República, Raquel Dodge, excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, o qual eu tenho a honra de pertencer ao mesmo Estado, sou de Curitiba, minha terra natal, aos demais ministros, aos alunos de direito, aos meus colegas advogados, falo em nome do Sindicato dos Estivadores de Imbituba, Santa Catarina, falo também em nome do Sindicato dos Estivadores de Belém do Pará, mas faça um registro, excelentíssimo senhor presidente, aos sindicatos de Estivadores de São Luís do Maranhão, aos sindicatos dos Arrumadores e Conferentes de São Luís do Maranhão, aos sindicatos de Estivadores de Ilhéus, na Bahia, e aos sindicatos de Conferentes do Porto de Santos, dos quais também represento juridicamente e possuo interesse nessa demanda. Ora, devo discordar do recorrente no que tange ao provimento do presente recurso extraordinário. Entendemos como bem ressaltou a colega que me antecedeu que a Lei 4.860 não foi revogada pela lei que modernizou os portos. Lá nas disposições transitórias, tanto a 8.630 como a 12.815, jamais revogou a Lei 4.860. Tanto é verdade que não houve revogação, que até hoje os funcionários da administração dos portos recebem referido adicional, ilustríssimo senhor relator. A lei não é exclusiva, muito pelo contrário, a própria Lei 4.860 é inclusiva. Quando se fala em adicional de risco portuário, a própria nomenclatura, a própria etimologia, ela se volta àqueles que laboram no ambiente portuário. Não seria outra razão de ser a existência da lei. Tanto é verdade que se trata de adicional substitutivo, aqueles previstos na Constituição Federal e aqueles previstos na Constituição das Leis do Trabalho. E aqui friso adicional de insalubridade e hiperoculosidade e outros que porventura vinham a existir. Faço isso orientado e voltado na própria Lei 4.860. O que diz, e aí menciono dois artigos a vossas excelências, o artigo 17, ele diz o seguinte, peço vênia para transcrevê-lo, tendo em vista o regime de trabalho fixado em decorrência da presente lei, as administrações dos portos promoverão os estudos necessários a fixação ou revisão das taxas de remuneração por produção para os serviços da capatazia. Ora, a própria Lei 4.860 diz de serviço de capatazia. E o que é serviço de capatazia, excelentíssimos senhores ministros? É trabalho portuário avulso. Capatazia, ela está regrada no artigo 40 da Lei 12.815 que rege os portos. Diz a Lei 12.815, o trabalho portuário de capatazia. Capatazia é o trabalho avulso que está contemplado no artigo 17 da Lei 4.860. E aí peço mais uma vez vênia para discordar do nobre caosídico que sustentou as condições do recurso e do provimento na leitura do artigo 19. Esqueceu de mencionar o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 19 diz o seguinte, para os servidores sujeitos ao regime dos estatutos dos funcionários públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, estes serão aplicados supletivamente, assim como será a legislação do trabalho para os demais empregados no que couber. Veja que a própria Lei 4.860 menciona o trabalho avulso, menciona o serviço de capatazia. isso, apenas para registro de vossas excelências, tentou ser aprovado um projeto de lei de então do deputado Carlos Bezerra em 2012, e aí faço menção ao número do projeto 2868, que corrigia essas distorções. Visava o projeto alterar legislativamente a Lei 4.860 para dizer o seguinte, é devido ao servidor ou empregado da administração do Porto aos trabalhadores avulsos. Dizia isso no projeto, porém, referido o projeto, acabou não avançando nas casas legislativas. Como no Brasil, talvez a interpretação mais pobre, mas é a que vale, se apega ao recorrente no sentido que tem que se olhar apenas para o artigo 14, mas a própria lei nos dá condições que ela deve ser aplicada para o trabalho avulso. Não bastasse toda essa carga ou todo esse arcabouço legislativo, faço menção ao artigo 7º, inciso 34 da Constituição Federal, que diz a igualdade de direitos entre o trabalho do trabalhador com vínculo empregatício e avulso. E aqui faço menção a talvez um dos maiores constitucionalistas, José Afonso da Silva, que diz que o legislador é o destinatário principal do princípio. Finalizando já a minha fala, dado o tempo, cito o paradigmático caso, o julgamento da PF 186 de relatoria do ministro Lewandowski, que reconheceu a igualdade material, em que pese não ser o mesmo caso, a igualdade material deve ser aplicada. A lei prevê o sistema, porém, o princípio é que normatiza esse sistema, ele dá eficácia, ele complementa. É nesse sentido que eu peço vênia para discordar do recorrente e peço que seja improvido o presente recurso. É o que você requer. Muito obrigado. Agradeço, doutor Elias. Passo a palavra agora pelo Amicus Curi, Federação Nacional dos Portuários, ao doutor Adovaldo Dias de Medeiros Filho. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo ministro relator, excelentíssimos ministros, excelentíssima procuradora-geral da República. Eu irei direto ao ponto, por conta, inclusive, do próprio tempo que nos é destinado. E, antes mesmo de começar a falar sobre as questões jurídicas, falaria em relação à questão fática, excelentíssimas. No entanto, o próprio advogado do recorrente, o colega que me antecedeu, prestou um trabalho a nós, dizendo taxativamente que as funções praticadas pelos portuários avulsos e pelos portuários ditos como permanentes seriam as mesmas. Então, não temos dúvida quanto ao quadro fático e, inclusive, esse é o quadro que foi delineado no próprio Acórdão Recorrido do Tribunal Superior do Trabalho. Dito isso, excelentíssimas, e faria digressões sobre doutrina relacionada à evolução do trabalho portuário, a entender que as atividades são praticadas de forma idêntica por ambas as categorias e não subcategorias, como bem lembrado pela minha colega que me antecedeu. Os fundamentos constitucionais me parecem dois específicos. um é o artigo 7º que já foi mencionado e que diz taxativamente da igualdade relacionada aos direitos do trabalhador com vínculo permanente e os direitos do trabalhador com vínculo avulso. Essa é exatamente a situação dos autos. O outro argumento fundamental relacionado à própria Constituição Federal que temos seria relacionado ao meio ambiente adequado de trabalho. E aqui, como já dito, o meio ambiente é exatamente o mesmo. E aí eu trago, excelências, e peço licença, justamente para dizer em nome da Federação Nacional dos Portuários que congrega 29 sindicatos de portuários aqui do Brasil e que juntou estudos na sua própria peça de ingresso. Peço licença para ler um pequeno trecho de uma parte doutrinária do senhor Francisco Edivan de Carvalho, é um auditor fiscal de trabalho aposentado, que diz sobre a situação dos portos e ele foi um auditor que auditou portos bastante tempo. Ele diz rapidamente o ambiente do trabalho portuário é arriscado. Cargas perigosas como produtos químicos e até radioativos são movimentadas. Os equipamentos são pesados. No porto não se fala em quilos, mas em toneladas. Há riscos físicos, ruídos, vibrações, umidade, etc. Químicos, exposições a gases e poeiras e principalmente ergonômicos em razão do grande esforço físico com a postura incorreta. O perigo está por todos os lados, não somente para o trabalhador portuário avulso, mas para todos que têm atribuições legais nos portos. Além disso, fizemos também em nossa peça de ingresso um histórico de alguns fatos também lembrados pela minha colega que dizem respeito a explosões, a vazamentos de substâncias químicas nos portos. E aqui cito dois ocorridos não há muito tempo. Uma explosão da empresa Ultracargo em janeiro de 2015 no porto de Santos e um vazamento da empresa Local Frio no porto do Guarujá no ano de 2016. Então, não são acontecimentos distantes, excelentes, são acontecimentos de agora. Além disso, além da identidade fática do trabalho qual já mencionei, é importante ressaltar que o Brasil é signatário da Convenção 152 da Organização Internacional do Trabalho, que é dedicada à segurança e higiene dos trabalhadores portuários. E o artigo 3º dessa convenção, que foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto 99534 de 90, diz especificamente que trabalhador portuário é qualquer pessoa ocupada no ambiente portuário, no trabalho portuário. Então, a Convenção 152 não faz qualquer diferença entre trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores portuários permanentes. A lei, ao falar sobre trabalhadores, servidores ou empregados, a própria lei excepciona para empregados regidos pela CLT, como seria o caso também de um trabalhador avulso por um contrato em tese intermitente ou de alguma outra forma que possa ser pensado. Também a Lei 12.815, também já mencionada, que tratou da modernização dos portos, do regime de exploração dos portos nacionais, diz que compete ao ógimo e ao operador portuário, aqui entendido na forma do conceito trazido pelo colega que nos antecedeu da recorrente, que este órgão responde solidariamente com o operador portuário pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e também por indenizações relacionadas a acidentes de trabalho. Além disso, a norma regulamentadora 29 do Ministério do Trabalho, que trata da segurança e saúde do trabalho de portuários, também não faz qualquer diferença. Então, Excelências, e aqui, como já dito, há precedentes dessa Corte tratando da igualdade material, nos parece que é a igualdade material a forma de resolução desse processo, considerando a exposição ao mesmo ambiente de trabalho desse portuário e de todos os portuários do Brasil, conforme já dito. E, para encerrar, como falta pouco tempo, peço licença ao ministro Marco Aurélio para utilizar de um termo que é bastante utilizado em suas decisões, que se trata da organicidade do direito. Aqui temos uma lei federal do ano de 1965 que fala do adicional de risco, que trata de adicionais inclusive os quais a Constituição assim menciona. Há dispositivos legais na Convenção 152 ratificada por decreto, há o dispositivo legal da responsabilidade do órgão e do operador portuário e há os dispositivos constitucionais. Então, por essa organicidade do direito, entendemos que o recurso deve ser desprovido como estabelecimento de tese no sentido da extensão do adicional. Muito obrigado, excelência. Agradeço ao doutor Medeiros Filho. E agora, pelo Amicos Cures, Sindicato dos Estivadores nos portos do Estado de Pernambuco, passa a palavra ao doutor Jonathan Santiago. Agradecido, Sr. Presidente, Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Sr. Relator, Ministro de São Fachin, Excelentíssimos Ministros, Excelentíssimas Ministras, Ilustríssima Procuradora-Geral da República, aos meus pares aqui presentes, senhores e senhoras, boa tarde. Falo em nome dos Sindicatos Estivadores nos portos do Estado de Pernambuco e dos Sindicatos Conferentes de Carga e Descarga nos portos do Estado de Pernambuco. Serei breve minhas ponderações em razão do tempo e também porque muito do que foi trazido aqui na tribuna já contempla toda a comunidade portuária, em especial os trabalhadores portuários avulsos. Pois bem, inicialmente, faz necessário entrarmos no princípio básico da isonomia exatamente para trazer aqui a igualdade jurídica que se persegue. Não a igualdade em sentido restrito, mas uma igualdade em sentido amplo em que a lei não discrimina trabalhadores que laboram sobre iguais condições. A princípio, não podemos deixar de destacar que os trabalhadores portuários avulsos laboram em área portuária e que a OJ 316 da SDI 1, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, traz exatamente a extensão do adicional de risco aos trabalhadores que laboram em área portuária. destacamos de outros julgadores que o artigo 14, ao nosso entender da lei 4.860 de 1965, ele, na verdade, ele traz o englobamento dos adicionais que estão esculpidos lá no inciso 23, artigo 7º da nossa Constituição Federal. Logo, se aplicarmos aqui a igualdade jurídica na interpretação teleológica do artigo 7º do inciso 34 da Constituição Federal, entendemos que não prospera o argumento de que o aludido adicional de risco é um direito específico e restrito aos trabalhadores vinculados à administração do porto. Em nome do princípio da razoabilidade, o que deve ser preponderado aqui no discernimento da questão não é o vínculo jurídico que o trabalhador tem com o seu tomador de serviço se vinculado ao avulso. O que deve preponderar sim aqui é o efetivo risco que esses trabalhadores têm nas operações portuárias. Basta ver o grande número de acidentes que ocorrem cotidianamente nas operações portuárias. Agora, em julho de 2018, faleceram três trabalhadores num porto porto-céu em operação portuária. Outro sim, considerar aqui uma igualdade restrita é de igual modo ferir também o princípio da primazia da realidade, uma vez que os trabalhadores portuários avulsos laboram no porto e em contato direto com os mais diversos agentes nocivos, sejam eles físicos, químicos ou biológicos, até mais que os trabalhadores que laboram nos escritórios da administração do porto. portanto, doutor ministro, nós corroboramos, sim, com o entendimento de extensão do aludido adicional aos trabalhadores portuários avulso, exatamente para indefesa e garantia do princípio da igualdade e da razoabilidade. Agradeço aos senhores ministros e, desde já, registro a minha honra e satisfação em defender direitos tão relevantes à categoria dos trabalhadores portuários. Obrigado. Agradeço ao doutor Jonathan Santiago. Agora, chamo pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários o doutor Everton Azevedo Mineiro. Senhor presidente, boa tarde. Eminente relator, boa tarde. Ministros, ministra, eminente PGR, boa tarde a todos. Cinco minutos são um tempo muito precioso. A BTP é a única entidade a defender a mesma tese do recorrente. Tentarei ser o mais preciso possível na minha fala para compensar o tempo. Vamos lá. As falas que me antecederam são bem pertinentes. Cada qual, ao seu modo, lê o cenário jurídico, cada qual, ao seu modo, lê o cenário fático. Mas o que importa trazer para a tribuna em colaboração a vossas excelências? Estamos tratando de tese de repercussão geral. Não é o caso concreto que importa mais. O que importa é a tese. E, para que prevaleça a tese, algumas premissas têm que ficar muito bem postas a vossas excelências. Por primeiro, o recorrente, assim como a BTP, não discorda que avulsos e permanentes têm isonomia. Nem precisaria discordar. Está na Constituição. Artigo 7, inciso 34. O recorrente, assim como a BTP, também não discorda que, em condições iguais de trabalho, a remuneração tem que ser igual. Isso está na CLT desde o século passado. Mas qual o ponto diferencial da questão? A igualdade não é absoluta? Aliás, nenhum direito é absoluto. Eu li julgados de vossas excelências, de todos vocês, julgados excelentes, primorosos sobre como funciona a igualdade. E destaco um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, tirado de um livro de vossas excelências sobre o que é a isonomia material. Essa frase é secular. é tratar igualmente o igual e desigualmente o desigual. Por quê? Em suas palavras, ministro, tratar desigualmente o desigual é elementar para o conceito de justiça. Para o conceito de justiça. E o que temos no caso concreto? Em 65, surge essa lei que prevê o adicional de risco portuário. Seus termos já foram lidos, não os lerei de novo. À época, quem cuidava de portos? Somente a União. pela chamada administração portuária ou companhia DOCAS. Só tinha a União trabalhando de A a Z, da gerência à operação de beira de cais. Não tinha mais ninguém com ela. Em 65. E assim foi, excelências, até 93, em que chegou um novo marco regulatório para o setor de portos. O que trouxe esse novo marco regulatório? A União, que às vezes não faz tudo tão bem, deixa de operar portos. ela não faz mais portos, ela só gerencia e só fiscaliza em regra. E quem passa a atuar, então, na beira do cais, na atividade portuária de transporte e armazenagem? Operadores privados. Esses operadores privados contratam, sejam empregados permanentes, sejam empregados avulsos. Deixo bem clara essa representação. A União, por seus empregados, servidores públicos, desde 93, não trabalha mais na beira do cais. Seu trabalho é de gestão, é de fiscalização. E quem faz operação portuária, são empregados privados, contratados por operadores portuários privados. Agora, eu pego e aplico a Constituição sobre essa realidade desde 93. Quem tem exonomia com quem? Os permanentes e avulsos contratados pelos operadores privados. A Lei de 65, ela perdeu seu sentido desde 93, porque, repito, os servidores vinculados à administração dos portos, excelências, não mais trabalham. com a operação de cais. Então, como é que eu faço isonomia com isso aqui? Se um deles não faz mais do que os outros fazem. Então, muito embora a lei de fato diga em 65 que há isonomia, que há adicional de risco, sim, se fosse uma demanda prevista até 93, não haveria dúvidas. Mas, após 93, não há isonomia material. Há um fator objetivo de desequiparação fática por essa realidade. e há um fator, excelência, de desequiparação jurídica, porque foi lido aqui da tribuna já. O texto da lei de 65 só se aplica aos empregados líderes das administrações dos portos. São esses aqui, que não trabalham mais no cais. Então, se há um discrimen fático na base objetiva e na base jurídica, não se aplica a isonomia. para fazer com que categorias que não fazem as mesmas coisas desde 93 e para fazer com que trabalhadores que especificar a mesma coisa, pede-se uma nova norma e, para isso, o judiciário não tem atuação pela súmula vinculante número 37. Então, finalizado o meu tempo, só lembro que esse entendimento foi fixado também no parecer da PGR. Lembremos, a isonomia prevalece sempre, mas há que se respeitar. Desde 93 não é mais assim. Obrigado, Excelências. Agradeço ao doutor Everton e agora poderá vir à tribuna pela Associação Brasileira pela Federação Nacional dos Estivadores o doutor Mário Teixeira. Senhor presidente, representante do senhor relator, principalmente, que está com o nosso processo na mão, procurador da República, demais ministros, estagiários, colegas presentes, eu gostaria de ser bem objetivo nesses meus cinco minutos e dizer o seguinte, primeiro, setor portuário é o que está mais sujeito aos agentes químicos, físicos e biológicos. Tanto que a OIT, através da Convenção 152, baixou as normas, essa resolução foi ratificada pelo Brasil e, com base nessa convenção, nós criamos a NR29. Mas eu queria rapidamente fazer uma interpretação histórica que o setor portuário há muitos sui gêneros e é comum, é comum, dependendo do intérprete e dependendo do interlocutor, ele colocar, tentar colocar questões até para confundir o entendimento final de uma decisão. Foi colocado aqui essa questão de uma lei específica que seria utilizada como genérica e assim por diante. Mas é bom colocar o seguinte, no Porto, no Porto, antes da lei 8.630, já existia regras. Por exemplo, a resolução 8179, senhor relator, da Ocinamã, já estabelecia riscos, adicionais de risco para os portuários, para os trabalhadores de estiva, conferência, conserto, vigilância e a administração portuária aplicava a lei 4.860. Só que é o seguinte, é bom deixar bem claro aqui, discordando até da colocação feita pelos representantes empresariais, é porque o artigo 285 ao 292 da CLT ele especificava detalhadamente o que é o trabalho portuário, principalmente de capatazia, que é o trabalho operacional. E é exatamente para esse trabalho operacional que aplicava 4.860. E com relação ao trabalho de bordo, que era estiva, conferência, concerto, visitância, a resolução 8179 da Sulamãe, estabelecia a regra para os adicionais de risco. O que aconteceu? Veio a lei 8.630 e retirou as administrações portuárias da operação portuária, como bem foi colocado aqui, retirou. e também extinguiu as chamadas entidades estivadoras que cuidavam dos demais trabalhos de bordo, que era estiva, conferência, concerto, vigilância e bloco. Então, desapareceu a administração do porto da operação portuária, da chamada capatazia, e foi retirada do ordenamento jurídico as entidades estivadoras. E no lugar dela, criou-se, sim, apenas uma empresa, que foi colocada do operador portuário. Mas esse operador portuário, ele veio para fazer o trabalho que a administração portuária fazia, a capatazia, e fazer os demais trabalhos que as entidades estivadoras faziam. De modo que mudou o patrão, vou dizer assim, desculpe a informalidade, mudou o patrão, mas a atividade continuou a mesma. Então, quando se fala em adicional de risco, aquele mesmo adicional de risco que tinha para os empregados de capatazia do porto, continuou existindo o risco também para os trabalhadores que passaram a trabalhar para o chamado operador portuário, unificando a atividade operacional, terra e bordo. Não mudou, o risco continua o mesmo, tanto que ultimamente foi colocado aqui diversos casos de acidentes fatais, não sei se os ilustres ministros acompanharam, portuário, recentemente morreram três trabalhadores envenenados no porto de Vitória, o risco existe. E, então, o que aconteceu? A nova lei portuária revogou, no seu artigo 75, revogou esse dispositivo da CLT, no 76, revogou todas as demais leis que disciplinavam os trabalhos de bordo, e esse operador portuário assumiu tudo. Além disso, senhor ministro, senhor relator, foi criado o chamado órgão gestor de mão de obra. Esse órgão gestor de mão de obra, ele absorveu todos aqueles trabalhadores que eram de capatazia do porto, passaram para o órgão gestor de mão de obra, ou seja, todos aqueles trabalhadores que recebiam adicional de risco com base no artigo 14 da 4.860, passaram para o órgão gestor e continuaram trabalhando na mesma atividade, da mesma atividade, senhor relator. E a administração do porto, ela usava só o pessoal com vínculo empregatício para a capatazia, só o empregado próprio, com carteira profissional assinada. Mas na falta desses trabalhadores, eles usavam os arrumadores. O tempo, doutor Mário. Os arrumadores. Então, todos esses trabalhadores passaram para o órgão gestor de mão de obra e todos eles, todos eles continuam fazendo o mesmo trabalho sob o mesmo risco. Por isso, nós entendemos que deve ser negado o provimento desse recurso especial e ser estendido o adicional de risco para o portuário. Esperamos também, qualquer que seja a decisão, na modulação da decisão, procurem, por gentileza, manter uma proteção para o portuário com relação ao risco que há muito nos portos brasileiros. Obrigado. Agradeço ao doutor Mário Teixeira. O último inscrito pelo Amigos Cura e Sindicato dos Portuários de Candeias, Bahia, o doutor José Torres das Neves. Eminente presidente, comércio pelo começo como é o usual. O recurso não tem condições de conhecimento, mas é muito simples. Ele indica na petição de encaminhamento os artigos 893 da CLT, incisos 102, inciso 3º, a linha A, da Constituição Federal, estímulo 515 do STF e demais dispositivos processuais pertinentes. Então, a parte pertinente que bota a excelência, procurem, no universo de 100 mil leis, esses pertinentes aqui, esses dispositivos processuais pertinentes. Evidentemente, essa petição de que diga encaminhamento está inépita e compromete a própria possibilidade do recurso. Não sou eu que digo, quem diz é esta Corte. primeiro, no artigo 321 do Regimento Interno, segundo, na jurisprudência tranquila, vou ler alguns precedentes. emenda, extraordinária, formalidade, anterior do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na petição de encaminhamento do recurso, deve-se indicar com precisão a linha do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que eu autorizo. A formalidade é essencial e avalia do ato com substanciado assinuando processual. Diz com o alcalheio, aqui tem o recurso, o recurso e a data de publicação. Outro precedente, até o do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na petição de encaminhamento do recurso, deve-se indicar com precisão a linha do inciso 3º 102 da Constituição Federal, que autoriza a formalidade assincial ao alívio do ato. E, por fim, tem mais outros aqui que eu posso citar e o que fica exatamente o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º do artigo 102 é essencial. Não cabe recurso extraordinário se não houver repercussão geral. isso está lá no parágrafo 3º. Ele não citar esse dispositivo compromete a possibilidade do recurso. Portanto, os recursos não merecem acolhidos a partir daí. Quanto ao mérito, isso é muito breve, porque a matéria não é complexa, é simples. A Constituição, artigo 7º, insílio 34, insílio 34, o dado de direitos, o trabalhador convicto empregatício permanente e o trabalhador avulso. Fora, ninguém aqui negou o direito ao trabalhador convicto permanente. por força da Constituição, o avulso também está garantido com esse direito. nos parece que demos, à luz da lógica mais elementar, entender que o sal que queima o portuário com o vinho empregatício seja diferente daquele sal que queima o avulso que está trabalhando ao seu lado, nas mesmas condições, na mesma hora, na mesma instância. Portanto, se espera que não se admite o recurso por encabível, por a inércia da petição de encaminhamento, e no mérito que não se conheça dele, se nega, se conhecida, que se nega o provimento. É o que se pede e espera. Agradeço ao doutor José Torre das Neves, que pacientemente esperou desde as 9h30 até esse momento. Fica aqui a homenagem deste tribunal à vossa excelência. Encerrada as sustentações, vamos suspender esse julgamento que será retomado na próxima sessão de quarta-feira, 14h. Os demais feitos pautados para as sessões de hoje serão realocados ao longo das sessões já convocadas até o final do ano. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. a sessão. A sessão. A sessão. a sessão. Legenda Adriana Zanotto